Lança, menina Disparatina, não dá pra ficar imune Com teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só sossego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueza, me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato E me deixa de quatro no arco Me enche de amor, de amor Lança, menina, lança todo esse perfume Disparatina, não dá pra ficar imune Com teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só sossego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueza, me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quatro no arco Me enche de amor, de amor Lança, lança perfumes Lança, lança perfumes Lança, lança